Oi, meus amores! Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Barizon, consultora de imagem e influencer digital. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as tendências polêmicas. Se você usa ou se você passa? Eu vou dar minha opinião e eu quero saber a sua opinião também aqui nos comentários. Antes de eu começar a falar, lembrem de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo se você já gostou do tema, porque tem muita tendência pra vocês. Começando o vídeo de hoje, a primeira tendência que eu trago é um acessório de cabelo. O acessório que voltou com tudo, lá repaginado dos anos 90, é a piranha. Isso mesmo. Sabe aquela piranha que você faz um coque e coloca aqui atrás, que prende o cabelo todo? Que normalmente você tava usando aí só em casa, escondida, e a hora que o marido chegava ou alguém chegava, você tirava correndo? Pois então, esse acessório agora vai sair de dentro de casa pra rua. Olha que demais. É prático e hoje em dia você encontra de diversos modelos, de várias cores. É um acessório que eu acredito que deixa muito prática a vida da mulher. Então eu, Priscila, particularmente, vou usar essa tendência. Então eu uso. E vocês, me contem aqui embaixo, vocês usam ou vocês passam? Além disso, como a gente tá falando sobre cabelo, um corte que tá bombando são as franjinhas. Isso mesmo. Mas não a franjinha aqui. As franjinhas laterais, bem volumosas. Eu, particularmente, acho lindo nas outras pessoas. Mas eu não sei se pro meu o cabelo funciona, porque ele é muito fininho, ele não tem volume. Então eu tenho medo de cortar e ficar aquela coisa reta, sabe? Grudada. Então é uma coisa que eu ainda estou avaliando. Então, vamos dizer que eu estou em cima do muro. Não gosto muito disso, mas eu gosto, mas em mim ainda tenho uma certa dúvida. Terceira tendência que tá bombando, que já vem tentando se inserir dentro da cena da moda, que vem tentando ganhar espaço e agora ela tem ganhado, né? A pandemia tem ajudado essa tendência, são as mini bolsas. Óbvio que nos desfiles, quando as marcas apresentam, elas apresentam aquelas micro bolsas, né? Que mal cabe um fone de ouvido. Mas hoje em dia a gente tem as mini bolsinhas que cabem a identidade. Um cartão, até um celular, né? Nesses celulares muito grandes pode ser que até nem caiba. Mas aí eu já passo esse tipo de bolsa, porque pra mim tem que pelo menos caber o celular. Ela pode ser pequena, ela pode ser mini, porque eu adoro. Ainda mais se for crossbar, aquela que a gente usa cruzada, sabe? Super prática. Às vezes você vai sair rapidinho pro mercado, você tá com o filho, precisa de uma coisa bem prática, ficar com a mão livre. Eu particularmente amo. Então é uma tendência que eu, Priscila, uso. Então, desde que eu seja um tamanho, né? De acordo com o que eu preciso levar. Uma bota que eu trago polêmica é a Rubber Boots. Que são aquelas botas estilo galocha, mas o solado dela é bem mais tratorado. Eu, Priscila, particularmente não usaria, tá? Mas é porque realmente não tem a ver com o meu estilo, entendeu? Então, além do preço da tendência, você tem que analisar se tem a ver com o seu estilo. Pra você não ser escrava da tendência e você sair parecendo que você tá fantasiada. Porque é isso que acaba acontecendo. Às vezes você coloca muitas tendências que não tem a ver com você, com o seu estilo. E aí você perde a sua essência. Você perde o seu estilo pessoal. Então, falou em tendência, eu acho maravilhoso. Eu uso muitas tendências. E eu adoro mesmo. Mas a gente tem que, opa, sabe? Acender aquele alarme e dar uma pensadinha. Combina comigo? Tem a ver com o meu estilo de vida? Ah, tem. Legal. Mas vale a pena eu comprar de uma marca mais cara? Ah, não. Olha, já tem na Fast Fashion. Então, eu vou comprar da Fast Fashion. Até porque você vai experimentando se você consegue usar essa tendência. Aí você fala, nossa, eu amei. Então, vale a pena eu investir um pouquinho mais. Aí sim você compra de uma marca mais cara, tá bom? Mas hoje em dia as Fast Fashion, elas suprem muito bem a necessidade de tendências. E vocês não precisam gastar. Último item do vídeo de hoje. Eu vim falar sobre uma estampa que está super em alta. Que está bombando. Que é a estampa de zebra. A gente já falou há muito tempo sobre o animal print. E o animal print já é considerado uma estampa clássica. Uma estampa temporal. E hoje em dia, a estampa de zebra está muito forte. O preto e branco. E aí é que está a minha opinião. Eu, Priscila, particularmente gosto. Porém, em blusas, em peças menores, em cropped, em coisinhas em detalhes, tá? De repente uma pulseira. Agora, usar uma calça toda de zebra, eu já fico um passo. Então, depende muito da peça. Então, teria que analisar aí a modelagem. Se a peça é muito grande, tipo uma calça que vai chamar muito a atenção. Já, opa, peraí. E a zebra também que está muito em alta não é só a preta e branca, tá? É até a zebra colorida. Então, é isso, meninas. Agora, eu quero saber de vocês. Qual tendência dessas que eu falei vocês usariam? Quais tendências vocês não usariam? Vocês passam? E eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Peço desculpas pelo cenário, que eu sei que muitas meninas não gostam que eu grave aqui no closet. Mas hoje, a casa está tendo uma faxina geral. Então, não consegui gravar no estúdio. Mas eu não podia deixar de gravar esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. A gente se vê no próximo Desperte Seu Estilo. Tchau!